Sejam bem-vindos, a ERDS continua na senda das eleições autárquicas, precisamente no ciclo de 11 debates dedicados às 11 freguesias do Conselho de Tomar. E nesta quinta-feira o destaque vai estar centrado na União de Freguesias Madalena Bezelga. Esta conversa, recorde, pode ser seguida pelas frequências 98 e 92 FM, também pelo nosso site www.radioerts.pt por áudio e vídeo em direto para todo mundo, sem esquecer a plataforma MEU, sendo que aqui os clientes desta operadora televisiva poderão acompanhar este debate carregando no botão verde do comando da respectiva televisão e digitando o código 929800. Como habitualmente recuamos até 2013 para lhe falar dessas eleições autárquicas, o Partido Socialista mereceu 47,82% dos votos, seguindo-se o PSD com 16,63%. Os independentes tiveram 14,92%, já a CDU somou 7,98% e o Bloco de Esquerda teve 4,04%. Votaram 1.930 pessoas no universo de 3.448 eleitores. Vamos então iniciar este debate recordando-lhe sempre que começamos quer este período de apresentação quer também na parte final para alegações. Vamos dar primazia ao sorteio que foi feito no Tribunal, tendo em conta a ordem dos boletins de voto, neste caso vamos contar em estúdio com Arlindo Nunes, candidato do Partido Socialista, Hugo Duarte do Bloco de Esquerda, ainda não chegou, esperemos que assim aconteça a curto espaço de tempo. Teremos também Elizabeth Torres do Partido Social Democrata e Custódio Ferreira, candidato da CDU. Refira-se que infelizmente o candidato Filipe Carrão do CDS-PP não poderá estar presente por motivos de saúde, avisou-nos atempadamente. Tal como sublinhei, cada um dos nossos convidados terá agora de início dois minutos, mais coisa menos coisa, para uma breve apresentação individual daquilo que se julgarem oportuno, que as pessoas, neste caso os eleitores, saibam sobre aquilo que têm feito e sobre, claro, está aquilo que mais importante então queiram inserir nesta breve apresentação. Vou seguir a tal ordem do Tribunal. Começo pelo candidato Arlindo Nunes. Muito boa tarde, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Vamos então a essa apresentação de dois minutos. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer à Rádio Hércio pelo convite que nos fez, para estar aqui e debater as nossas ideias. Depois, cumprimentar também os meus colegas de debate, bem como todo o auditório da Rádio Hércio. Ora, eu dispenso apresentações, mas já agora faço, tenho 60 anos. Sou casado, tenho 4 filhos, 2 netos. A minha vida, digamos, mais de metade da minha vida foi ligada a instituições públicas, designadamente a associações, o qual o fiz sempre graciosamente e com muito gosto. Tenho muita obra feita nesse, portanto, digamos, nessa área. E, portanto, aqui estou com todo o gosto para dar continuidade ao trabalho que estou agora, naturalmente, a fazer junto a Freguesia. As razões desta minha candidatura... Então, já vamos a seguir às razões. Esta primeira fase era só mesmo para a apresentação. Então, muito bem. Elisabeth Torres, bem-vinda, candidata do Partido Social Democrata. Também muito obrigado pela sua presença. Vamos a essa apresentação. Bem, o meu nome é Elisabeth Torres e agradeço já o convite que a Rádio Hércio nos envidou. Vou cumprimentar aqui os meus colegas de mesa e aos ouvintes lá em casa. Sou natural da Venezuela. Estou cá há 28 anos, a viver sempre na Freguesia da Madalena, no lugar do meu moleiro. Caçada com dois filhos. Sou licenciada em Administração Pública, professora e formadora. Professora voluntária na Universidade de Sénio, na disciplina de Espanhol. Sou mestre em Espanhol e pelo meu idioma de materno. Estou ligada ao mundo do associativismo desde 2005. Já fui presidente da Associação de Pais do Marmoleiro. E, neste momento, sou presidente da Associação do Marmoleiro e Capela, juntamente com a vice-presidência da Sociedade Filharmonica Olimpais. E agora passamos a Custódio Ferreira, candidato da Coligação Democrática Unitária. Boa tarde, bem-vindo. Vamos também a essa apresentação. Para boa tarde, agradeço o vosso convite e cumprimentar aqui os meus colegas de bancada e, portanto, todo o auditório da Rádio Hércio. Custódio Ferreira, com 67 anos, reformado da Direção Financeira dos Caminhos de Ferro Portuguesa, Zé Pé, na altura, portanto, e morador, neste momento, em Valdecalvo, onde os meus pais me disseram que tinha nascido ali. Sou um responsável político, portanto, do PCP. E, através disso, acabei por vir até aqui e mudar a minha morada para cá, precisamente, para poder desenvolver estas demais que estou a fazer, em comum com outros camaradas e amigos, portanto, no Conselho. Tendo em consideração que eu considero o Conselho muito atrasado perante o país, e, em particular, a freguesia da Besalga, que para mim é a mais atrasada do Conselho e do país. E, portanto, há aqui fatores que me levaram, portanto, a ter que ponderar e aceitar o convite, como foi feito, para vir a integrar. Dessa a minha razão de estar aqui hoje, convosco, e com todo o gosto. Obrigado. Então vamos agora à segunda ronda. Vamos aos motivos pelos quais se candidatam. Depois vamos, então, ter tempo para ouvir as vossas propostas, tendo em conta o futuro de Madalena Besalga. Voltava ao candidato Arlindo Nunes. Como é óbvio, é impossível dissociá-lo da sua função de presidente da Junta de Freguesia e de Madalena Besalga. Eu aqui coloco-lhe a seguinte questão. Avança novamente para esta eleição, para estas eleições autárquicas, porque ainda considera que há muito trabalho a fazer, ou porque deixou trabalho por fazer detrás? Trabalho, como sabemos, há sempre a fazer. Nunca ninguém consegue concluir tudo. Naturalmente, o que me leva naturalmente a recandidatar-me, foi efetivamente o trabalho feito durante estes quatro anos, trabalho esse que superou, se calhar, os outros oito que eu fiz. Porque, naturalmente, tive uma ajuda muito grande, digamos assim, da Câmara Municipal do Mar, e, portanto, essa foi a razão principal que me fez avançar. Por outro lado, devo dizer que tive largas dezenas de cidadãos da Freguesia que me abordavam e perguntavam se, efetivamente, eu não iria ser candidato. Eu cheguei a dizer que não. A verdade é essa. Mas, por grandes incentivos que eu tive, também, digamos, de alguma forma, me obrigou a avançar. Quando aqui diz que chegou a dizer que não, estamos a falar de um impasse que foi motivado, tendo em conta o trabalho relativo à freguesia? Não, aliás, como já disse, estes quatro anos foram quatro anos de muito trabalho. Simplesmente, eu entendia, portanto, é o terceiro mandato, naturalmente, eu entendia que, se calhar, havia de avançar alguém e eu retirar-me. Mas, digamos, pelo impacto que teve, digamos, nos trabalhos, e, como já disse, pela razão das pessoas virem a me abordarem e incentivarem-me para que eu fizesse mais um mandato, e eu com a esperança que estes próximos quatro anos poderão ser ainda melhores, naturalmente, do que foram estes quatro, porque eu entendo que a Sra. Presidente que temos neste momento na Câmara é uma senhora que está lá há quatro anos, mas, se calhar, amadureceu durante estes quatro anos. Se calhar, os próximos quatro serão ainda melhores do que estes quatro que se passaram. E, portanto, esse meu objetivo de avançar é, realmente, para fazer ainda melhor o que fizemos durante estes quatro anos. Muito bem, vou voltar a seguir a mesma ordem, depois já vou colocar-se a questões alternadamente. Volto a Elisabete Torres. Também, os motivos da sua candidatura é uma caloura nestas andanças. Acredito que, por ser uma cara nova, poderá fazer com que as pessoas que, habitualmente, e estamos a falar de uma freguesia que, por exemplo, há quatro anos votaram apenas 1930 pessoas no universo de 3448 eleitores. Ser uma cara nova poderá fazer despertar, nomeadamente quem não votou, fazer despertar essa vontade de exercer este direito civil. Espero bem que sim, espero bem que sim. Aceitar um tipo, este tipo de desafio é, de facto, uma responsabilidade muito grande. Já disse que, quando aceitamos esta questão de uma candidatura a uma junta, temos uma responsabilidade social. Ponderei, pensei muito bem o convite que me fizeram, e aceitei na certeza de que podia fazer um trabalho melhor. Eu não estou a dizer que o trabalho que se tem feito até agora seja mau. Foi um bom trabalho? Foi. Pode-se fazer melhor? Com certeza. É ali que eu gostava de entrar. Fazer melhor aquilo que se tem feito até agora. É importante reter isto. Considere, então, que Erlindo Nunes fez um bom trabalho. Tem feito um bom trabalho? Eu não estou a dizer que não. Agora, entramos na questão de poderia-se fazer melhor. Com certeza que sim. É ali que eu gostava de intervir. Em todas as frentes, estamos a falar em frentes sociais, educacional, infraestruturas, cultural, ambiental. Há frentes, muitas delas, que têm que ser intervencionadas nessa freguesia para o melhoramento e o nível ser muito mais elevado. E eu estou preparada para isso. Já vamos saber, então, com mais pormenores, como é que se pode, então, melhorar e em que é que quer melhorar o futuro da freguesia de Madalena Bezelga. Agora volto a Custódio Ferreira. Ainda há pouco sublinhou que considerava e já acabou por responder mais ou menos a esta minha questão, considerava a freguesia de Madalena Bezelga e vou utilizar uma palavra aplicada precisamente por si, como das mais atrasadas do país. Foi este, então, um dos motivos que o levou a avançar. Esta é uma questão e a outra. Porquê considera, então, que Madalena Bezelga está assim tão mal? Ora, sem dúvida nenhuma, que eu considero essa freguesia a qual eu portenço, de facto, das mais atrasadas. E, portanto, tem uma economia totalmente diferente. E antes de responder a isto, quero lhe dizer que nós acabamos, nos debates após debates, praticamente vir a debater os mesmos assuntos e a responder a quase pelas mesmas frases, com algumas pequenas nuances, portanto. E daí que há aqui casos que, de facto, eu vou repetir, portanto, mediante debates anteriores. E, portanto, esta freguesia da Bezelga perante a Madalena fica muito aquém. Primeiro pela área demográfica e per capita. E, portanto, a economia da Madalena não tem nada a ver sequer com a economia da Bezelga, porque ela é praticamente zero, tirando aquilo que é aquela fábrica que nos está a criar problemas, que já lá vamos daqui a pouco. E, portanto, daí a razão, essa é uma das razões. E, portanto, é preciso lutar para tirar esta freguesia do marasmo em que está morgulhado. Portanto, e isso tem que se fazer um trabalho muito, muito desenvolvido em termos culturais e, em casos práticos, de ações que são necessárias nela, portanto, no alargamento de um espaço que é necessário para desenvolver um trabalho que tem a ver com a cultura, com o desporto, na medida que uma sociedade mesmo forte. E, volta de cabo, já tem a ver com a sociedade mesmo. Deixa-me ver se eu entendo. Considera que esta agregação de freguesias foi negativa para a Bezelga? Foi, é. E continua a ser. E será, em termos de eu ser eleito, será o primeiro passo a darmos é precisamente a separação das freguesias. Porque eu acho que cada povo deve ter direito à sua freguesia. Além disso, a CDU foi desde o primeiro minuto que disse a Miguel Ralvas que éramos contra, de facto, a união de freguesias. Não há o caso bem nem sequer do PS e muito menos do PSD, porque foram os autores da situação. Portanto, porque o PS, por exemplo, a nível daqui do nosso candidato houve um baixo assinado e não assinou e, no princípio, teve contra, mas hoje já está a favor ou se não está a favor para ele, tanto lhe darem juntas ou não darem igual. E, portanto, há aqui grandes diferenças entre nós, nestes aspectos. Muito bem, permita-me ouvir então o Farolim de Nunes, já que foi então aqui mencionada a sua postura neste caso da agregação de freguesias. Eu aqui pergunto-lhe se efetivamente também está de acordo com o candidato Custódio Ferreira, se esta agregação acabou por ser negativa para a Abuselga. Uma questão, e agora vamos também à outra, se considera como justo esta catagulação desta área territorial como das mais atrasadas do país? Vamos cá ver uma questão. Eu sempre fui contra a agregação. Contudo, eu neste momento entendo que alguma coisa, se alguma coisa tiver que ser feita, terá que ser a população a decidir. E para aquilo que eu vejo, por aquilo que ando no terreno e ouvir as pessoas, as pessoas já não estão dispostas a isso. Porque o que me dizem é que foi feito mais nestes quatro anos que teriam sido feitas em oito. Esta é que é toda a verdade. Contudo, o Sr. Custódio falou aqui que eu não assinei o baixo-assinado, eu nem sequer vi o baixo-assinado. Atenção, eu nem sequer vi o baixo-assinado, apesar de alguém me dizer que o Sr. Presidente já tinha assinado o baixo-assinado. Eu não sequer o vi, portanto, isso não é verdade. Agora, dizia eu, esta foi uma imposição, esta agregação foi uma imposição, pela lei Miguel Relvas, e agora, aquilo que se vê é que naturalmente é muito trabalhoso para quem está à frente, não há dúvida nenhuma, com o Presidente de Junta que está à frente de uma junta destas, é completamente diferente de estar ao lado de uma pequena com 12 ou 13 quilômetros quadrados. É uma diferença enorme. Agora, o importante é que quando as pessoas se candidatam a estas coisas é para trabalhar. E, portanto, eu cá estou. E eu entendo que se eu conseguir levar o barco a bom porto nestes quatro anos e conseguir fazer bom trabalho, pois eu vou conseguir, vou continuar a fazê-lo da mesma forma, ou até ver se consiga ainda fazer melhor. E, portanto, penso que não há a volta a dar. Desagregação, eu penso que nunca mais. porque a população não o quer. Nem do lado da Beselga? Nem do lado da Beselga. Eu falo com as pessoas e as pessoas falam-me nisto. Não quero dizer que não haja algumas que, efetivamente, por arrastamento, acabam por dizer ah, está bem, também acho que sim, acho que devemos separar. Mas depois começam a haver os trabalhos efetuados ao longo da semana, do mês, do ano, e isso leva-as naturalmente a pensar. Por outro lado, temos que pensar na desertificação que está a existir em todas as aldeias, não é só na Beselga, mas é na Madalena, em todo o Conselho. E, portanto, essa desertificação leva-a que, daqui a 15 ou 20 anos, nós não temos 3.500 eleitoras, mas temos 1.500, calhando, e, portanto, isto leva-a que, a não fazer sentido a desagregação. Esta é a minha maneira de ver, mas friso aquilo que disse inicialmente, se a população estiver disponível para desagregar, eu cá estarei e estarei ao lado dela. Elisabeth Torres, tem uma opinião formada sobre esta situação, esta agregação terá sido prejudicial quer para a Madalena, quer para a Beselga, ou não entende que as coisas tenham acontecido neste sentido? Repare que a fraguicia que era a Beselga é uma fraguicia muito pequenina, tal como se dizia aqui, não beneficiava de tanta intervenção. Com a junção com a Madalena, houve uma agregação também deste território, que são à volta de 13 quilômetros quadrados, que beneficiou com esta agregação, porque veio beneficiar, entre aspas, outra vez, de toda a infraestrutura que a Madalena já tinha. E a junção das duas, com certeza, veio estimular o crescimento da Beselga, veio estimular que as obras fossem feitas porque a junção das duas fazem com que as obras têm que ser divididas e há uma tensão diferente. Então, hoje por hoje, atualmente, na sua opinião, não faz sentido voltar ao passado recente? Não, não. Não, a Beselga, se voltar ao passado, aí se vai ficar esquecida e desertificada, com certeza. Custódio Ferreira, já são aqui dois candidatos a falar em desertificação e temos por norma começar os debates com este tema porque acredito que seja um tema com que todas as candidaturas se preocupem. Sem população, não faz sentido haver candidatos, não faz sentido haver desenvolvimento. Eu aqui pergunto-lhe, no que diz respeito à candidatura da Coligação Democrática Unitária, como é que será possível prender, entre aspas, é melhor dizer, segurar a população, neste caso, à freguesia de Madalena a Beselga. Eu vou-lhe já responder, mas eu queria dizer aqui duas coisas ao candidato. Aqui é o candidato Arrindo, já nos conhecemos bem e há muito tempo e, portanto, eu quero lhe dizer que eu tenho o meu poder de cerca de 400 assinaturas de um baixo assinado em que as pessoas estão desejosas dessa separação da freguesia. Segundo, quero lhe dizer a ele que o PS, portanto, por ele, fez trabalho. Não lhe digo não e sempre lhe disse que a senhora fez trabalho, mas podia ter feito muito mais. Uma câmara PS, uma junta PS era para fazer muito mais. Portanto, ficou muito aquém. E, portanto, há aqui situações que precisam, portanto, terem em conta. Mas, a desertificação dá-se com as políticas que têm sido seguidas ao longo dos anos do PSD, CDS e PS. À escala nacional. À escala nacional e até a nível local. Portanto, o PSD teve 16 anos seguidos na câmara. O que é que fez? Deixou uma desgraça autêntica entrega à câmara e aos munícipes que estão a pagar. Miguel Relvas gastava um valor de só em telemóvel e eu perguntei ao seu pai num debate na rádio Cidade do Mar dentro da junta de Fregues e da Bezelga para me dizer onde é que ele gastava tanto dinheiro. Ainda hoje estou à espera da resposta. E sabe onde é que eu a descobri? Numa revista dos negócios que o senhor Miguel Relvas tinha no Brasil. Entendi que, de facto, os milhares de contos que eram gastos na altura por ele, nos negócios nele, e andam a este povo a pagar para esse senhor andar a passear e a fazer os negócios nele. Portanto, há aqui situações que não se desenvolveram e não andaram para a frente porque, de facto, não teve ninguém à altura para resolver os problemas do Conselho. E estas freguesias notam-se, portanto, cavar a certificação na medida que quem tem filhos quer que eles vão para a escola e chegam a uma altura que não há condições e têm que arrancar. É que as juntas de freguesia então também não têm a total responsabilidade. Aliás, não têm competências totais para o desenvolvimento do Conselho de Vitória. Mas conseguem desenvolver, se quiserem, conseguem desenvolver ações de maneira que chamem a autarquia também à responsabilidade para que tome tal atitude. E isso não aconteceu nos últimos quatro anos? Com certeza que não aconteceu. Quais foram as empresas que se instalaram nas freguesias rurais ou aqui até na própria cidade? Não conheço. Portanto, eu não conheço. Há alguém que me diga que é para eu não estar enganado. Agora, esse trabalho terá que ser feito. E se calhar o próprio PS a nível da Câmara podia-se ter feito muito mais se não está há dois anos parado à espera de fazer o acionamento financeiro. A CDU aplicou-lhe desde o primeiro dia e da primeira hora como que isso fosse feito e não foi. Então, há-te erros que não se podem retirar. A CDU também fez parte do Executivo ou faz parte do Executivo da Câmara Municipal? Exatamente. E essa linha, esse trabalho que foi discutido onde eu estou e que achamos que isso tinha que ser feito o maior rápido possível de forma que, se não, se ao fim desses dois anos não fazem o acionamento financeiro, se calhar hoje os trabalhadores da Autárquia estavam à espera dos salários. Portanto, por exemplo, seria um caso deste, além de se calhar de fornecedores. E isso, felizmente, que foi resolvido. mas, portanto, agora é preciso apostar nessa economia em que a Câmara aqui tem um papel bastante importante para resolver. Já vou voltar a si para me dizer então essas propostas que tem para segurar a população na freguesia. Arlindo Nunes, também, sem prejuízo daquilo que fica para trás, eu aqui acrescentava a esta questão. Já aqui sublinhou esse relacionamento da Junta de Freguesia com a Câmara Municipal, no seu entender e certamente vai aqui apresentar situações que comprovam esse entendimento. É isso? Permita-me que diga o seguinte. Aquilo que o Sr. Custódio está a dizer neste debate e já disse no debate anterior e eu lamento profundamente que ele diga isto. Porque o que ele diz era o que acontecia no passado. As juntas que eram da cor da Câmara eram aquelas que eram mais ajudadas e eu não admito de forma nenhuma. Sendo eu PS e tendo uma Câmara PS eu não quero saber mais que os outros. Quero ficar em igual circunstância. E isso aconteceu nestes quatro anos? Aconteceu até posso dizer mais. Estiveram aqui colegas nos debates que receberam muito mais daquilo que eu recebi nos contratos administrativos e eu no entanto fiquei calado. E receberam muito mais de cerca de 60 a 70 mil euros. E eu calei-me pura e simplesmente porque entendo que é completamente diferente do passado. E isto temos que fazer a diferença. A diferença era aquilo que acontecia antigamente. Havia a minha dúzia de juntas ou talvez nem tanto que eram aquelas privilegiadas desde as máquinas desde as estradas alcatruadas um conjunto de coisas as quais as nossas não eram porque não eram da mesma cor do partido que estava na Câmara. Mas neste caso ficou calado por perceber quais é que foram os critérios que levaram à tributação. Exatamente. Os critérios eu acho que evidentemente cada caso é um caso e percebemos se uma estrada tem mais um quilômetro não se vai deixar de fazer por causa de 40 ou 50 mil euros e compreende isso perfeitamente. Não é? A estrada pensou se vamos fazer uma estrada qualquer por exemplo aquela do marmoleiro que vai agora à zona empresarial de tomar. Ora, não íamos fazer um quilômetro e deixar outro quilômetro de fazer. Naturalmente ela foi feita toda não é? E conforme isto é um exemplo de outros exemplos sei que isto não vai à balança como é óbvio mas o que é certo é que esta câmara está em iguais circunstâncias com todas as juntas de freguesia. Há alguma exceção e eu sei e posso aqui falar sei que Azulalhas inicialmente não quis assinar aquele plano de execução acordo de execução e naturalmente ficou prejudicado mas depois acabou por ir assinar e foi recompensado. Portanto, entendo que este modelo é o melhor para as freguesias não tínhamos dúvidas nenhumas e a prova está à vista porque não foi só a União de Freguesias Madelena Bezelga que fez obras mas sim todo o Conselho todas as juntas de freguesia têm obra feita. Obviamente que há algumas que estavam digamos mais desprezadas falando na Bezelga naturalmente se me fala na Bezelga se calhar as pessoas que estiveram lá ao longo dos mandatos se calhar não fizeram o seu melhor mas já agora permita-me que fale aqui numa questão a Madelena Bezelga a Madelena desculpa a extinta freguesia da Madelena e eu falei já isto no outro debate quando recebia da Câmara em 2013 eram 46 mil euros pois a freguesia mais pequena apenas recebia 9 mil euros a menos agora vejam a diferença uma freguesia na altura com 36 quilómetros quadrados quase 37 e a outra com 13 quilómetros vejam a diferença 9 mil euros para além disso era a questão das máquinas havia um dia de máquinas ou seja uma retroescavadora uma niveladora e uma camioneta um dia por um mês para cada freguesia e eu pergunto por que razão uma freguesia quase com 40 quilómetros tinha que ter os mesmos dias que tinha uma com 10 ou 12 aqui é que faz a diferença e esta Câmara está a fazer toda a diferença e essas diferenças de que fala no passado eram diferenças que tinham origem de ordem política de ordem partidária de ordem política faz sentido hoje por exemplo tinha um critério que era assim agora não me recordo exatamente os valores e não quero estar aqui digamos a mentir mas vou dar um exemplo imaginamos que davam 5 mil euros a todas as freguesias e depois calculavam a distância entre a FAI e a pedreira entre a FAI e a junta e aí é calculável pela distância é que davam mais ou menos isto hoje não faz sentido porque um carro hoje um carro hoje e mais 5 minutos anda mais 10 quilómetros portanto não faz sentido eram critérios errados completamente errados e portanto só tenho que dizer é que neste momento tomámos nós todos que isto continue desta forma e estou certo e estou certo de que para o ano vai haver aumentos na questão dos acordos de execução dos contratos internos administrativos vai haver aumento para as freguesias aumentos financeiros com mais competências ou não? Natural não as competências elas estão dadas e naturalmente eu penso que não haverá mais competências aliás o governo está a trabalhar uma série de competências mas isso será para a Câmara e penso que isso não irá digamos cair nas juntas de fregues e aliás competências a mais já nós temos que o decreto tem-se tantíssimo e evidentemente nós temos competências a todos os níveis mas não vem acompanhado do cheque a parte mais importante não vem portanto dizia eu isto é digamos é um dos melhores exemplos dos últimos tempos que eu conheço esta é a única forma de poder financiar toda a gente e da mesma forma é óbvio que quem tem quatro ou cinco escolas tem que receber mais quem tem só uma não é? porque por exemplo a minha freguesia tem quatro escolas e quatro pré-escolares obviamente que é em função das escolas recebe por isso em função dos quilómetros recebe por limpeza das valetas e das bermas dos espaços públicos evidentemente que quanto maior for a freguesia mais receba e também em função do número de eleitos Elisabeth Torres eu também volto a dizer o mesmo os microfones estão sempre ligados caso queiram intervir e sem prejuízo de algo que tenha ficado para trás e que queira acrescentar eu agora pedi-lhe propostas então para combater a desertificação propostas concretas mas antes de força antes de fico um pouco admirada porque de facto parece-me que só os últimos quatro anos é que tem sido maravilhoso na freguesia da madrana da Bicelga e só nestes quatro anos se fizeram obras e os outros anos também deveriam contar para tal mas enfim tudo bem de facto esta freguesia e especialmente a da Bicelga em que a população é envelhecida deveríamos promover ações para que a população se fixasse tanto de um lado como de um outro se é muito bem que a zona industrial é da tutela da Câmara mas a Junta deveria ter um papel fundamental para incentivar junto da Câmara a revitalização do parque industrial de Tomar neste caso da madrana da Bicelga que pertence a esta freguesia e tomar medidas de tal maneira que os empresários se fixassem na zona industrial e que a população pudesse ter um emprego pertíssimo porque contra mim falo eu dou aulas pelo mediotejo porque de facto a procura é pouca aqui em Tomar e deveria haver uma fixação dos empresários estamos a falar nos terrenos na aplicação das taxas de licenciamento que há para a fixação dos empresários também havia de haver a promoção do turismo rural nesta freguesia que tem tanto potencial tanto potencial e que está ao abandono e que isso incentivaria uma criação de emprego muito boa devia haver medidas para que as famílias se fixassem na freguesia nomeadamente através da educação os filhos terem subsídios para as famílias carenciadas para se poderem fixar e promover então que é destificação está a falar em ajudas diretas ao nível dos transportes alimentação manuais sim e sei muito bem quais são as competências da junta sei muito bem quais são as competências da junta nós temos que haver uma simbiose com a câmara mas não se eu entender então a junta de freguesia devia passar as respectivas competências não as competências não se devem ultrapassar isso é temos câmaras como é óbvio se não fosse assim o país não se desenvolvia as câmaras por si só ultrapassam as competências mas deveria haver a linha que se para deveria ser muitas vezes ultrapassada no sentido vamos criar aqui um laço forte e medidas concretas para trazer pessoas o que é que me leva a ir ao conselho de tomar e o que é que me leva a ir à freguesia da Madalena Bicelga quais são as perspectivas que me levam a lá ficar quais são neste momento pois quase nenhumas e aquilo que nomeadamente na freguesia deveríamos implementar eram medidas empresariais turísticas educacionais para que as pessoas viessem São três fatores que no seu entender seriam decisivos Custódio Ferreira efetivamente no território de Madalena Bicelga está então o parque empresarial a antiga zona industrial eu aqui pergunto-lhe caso seja eleito ou caso não seja mas um presidente de junta neste caso Madalena Bicelga tem força entre aspas para convencer uma Câmara Municipal por exemplo a dedicar de receitas próprias como a derrama até mesmo reduzir os preços dos terrenos do parque empresarial para que se instalem ali empresas há essa força de um presidente de junta haverá com certeza isso depende de facto da pessoa que está à frente dos itinerários da junta e portanto saber levar esse barco a bom porto mas antes disso eu queria dar aqui uma chega aos dois pontos é que o senhor Arlindo acabou por me dar razão na medida que até houve freguesias que receberam mais do que ele e portanto isto mostra que eu não estou a exigir muito mais do que sendo uma Câmara PS e uma Junta PS fizesse muito mais portanto não estou a exigir porque não lhe estou a tirar o mérito daquilo que ele fez aliás ele está com pontos de avanço perante os outros candidatos portanto é conhecido anda no terreno portanto tem pontos de avanço segundo queria lhe dar uma chega em que o senhor Arlindo não sei se está a pensar que vai estar na Madalena Abzelga sei lá mais 20 ou 30 anos portanto na frente não vai portanto primeiro porque a lei não lhe permite segundo porque a idade vai passando e chega a altura em que isto murcha mesmo mas o próprio já admitiu que este ano condurou a avançar exatamente e fez muito bem e fez muito bem e tenho muito gosto de estar aqui com ele no debate é precisamente isso é por isso que o debate de ideias é rico portanto e daí a razão que eu não tenho nada contra só apenas acrescento é que de facto havia possibilidades de fazer muito mais como a nível da Câmara já o disse e portanto perante essa situação sem dúvida nenhuma porque isso depende muito também das pessoas que estão por facto no exercício das suas funções isto é a mesma coisa como eu ter aqui algo que em caso ser eleito vou-me debater para que a Estação de Fátima do Caminho Ferro portanto volte novamente à sua normalidade e que se faça ali um encontro de transportes de forma a servir as populações e o turismo nós queremos que isto tenha peso que suba portanto e portanto isto é estes casos será que me diz respeito eu ir ter com o Conselho de Gerência que conheço uma empresa por dentro e por fora portanto ir ter com eles precisamente para tratar deste assunto e fazer modificar o que está mal certeza absoluta que eu só faço bem para a população mas nada portanto ninguém pode estar a proibir nem me cortar as pernas podem dizer que não será mas a persistência vence e portanto esse é um dos caminhos e queria dizer aqui à candidata do PSD uma coisa muito importante eu de facto eu já no outro debate eu estive atento a ela e ao CDS e achei neles pessoas com muito boa vontade e com interesse em tudo de movimentarem de facto a freguesia mas quero lhe dizer muito claramente vocês de facto estão no sítio errado e estão no sítio errado porque por mais que vocês queiram fazer essas forças nunca foram para fazer não o é e nunca o serão e a prova está dada durante estes 40 anos que foram indivíduos apenas só para retirar só para retirar e os 16 anos que fizeram aqui de Câmara está bem à vista o que é que fizeram portanto vocês estão de facto no sítio errado não é aí o vosso lugar e o facto de a Isabel ter uma cara nova não pesa? não, não não pesa porque o problema é que ela vai se sentir daqui a mais alguns tempos de facto vamos lá caída na medida que viu que os seus anseios ficaram por terra porque a força que lá está para a retaguarda não é para construírem aliás nunca construiu nada neste país são as forças que vieram antes o 25 de abril antes de passar o que é que eu gostaria agora também vou dar hipótese que me dá de dizer quando me disse que estou no lugar errado ninguém está no lugar errado ou certo eu estou no lugar que eu quero estar e eu aceitei o convite e o desafio porque eu quero e porque quero mudar agora não me venha dizer o senhor custódio que eu estou no lugar errado porque se calhar ele também está se calhar não está no lugar certo acaba de dizer que o Arlindo eu não interrompi portanto acabo de dizer que o Arlindo já está na idade pois ele também não caminha para novo portanto eu estou aqui porque eu quero e com certeza que tenho força para continuar e ganhar esse desafio não teme que as pessoas relacionem o Partido Social Democrata à tal gestão de que foi aqui falado dos 16 anos do município com certeza que as pessoas vão fazer isso mas eu estou com a convicção de dar a volta a esse pensamento porque eu estou aqui como pessoa e portanto tudo bem Arlindo Nunes voltamos então a esta questão da desertificação já aqui foi sublinhado o parque empresarial já sei que quer acrescentar mais alguma coisa mas fica já a minha questão colocada esta questão do parque empresarial será possível e volto a frisar isto a um presidente junta ir mais além daquilo que são as suas funções e tentar cativar para a sua área territorial mais emprego Permita-me só também aqui de alguma forma falar aquilo que foi falado antes porque acho que o seu custódio também não esteve muito bem dizer que a senhora Elisabeth está num sítio grado eu acho que todos nós quando nos candidatamos é para cada um de nós pensem em fazer o melhor ninguém pensa ao contrário e portanto acho que estamos aqui num debate sério e portanto acho que foi um bocadinho exagerado digamos essa conversa contudo eu devo dizer à Elisabeth que ela está muito para além daquilo que se está a passar sobre a zona empresarial de Tomara é preciso dizer que não há terrenos na zona empresarial de Tomara porque a Câmara PSD como sabemos cedeu uma quantidade de terrenos os quais não construíram lá as suas fábricas e que agora esta Câmara anda em tribunal para ir conseguir buscar aqueles terrenos e portanto não há terrenos digamos disponíveis para se poder construir para se poder lá instalar empresas mas vou dizer mais nos últimos dois anos estão lá pelo menos 12 novas empresas é preciso dizer isto estão lá 12 empresas novas esta é que é a verdade vamos falar no metro quadrado do preço do metro quadrado no terreno custava 5 euros cada metro quadrado no executivo PSD neste momento custa 50 cêntimos vejam a diferença isto não são incentivos pelo amor de Deus eu acho que isto são incentivos a questão da influência do presidente da junta ter ou não sobre a zona empresarial de Tomara claro que tem basta dizer que eu fiz toda a força possível para asfaltar uma estrada que vende do marmoleiro capela que serve toda aquela gente até de Peialvo e não só para chegar à zona empresarial de Tomara com qualidade essa estrada foi feita com qualidade eu não interrompi eu não interrompi visto nenhuma e portanto também acho que não deve interromper se não tem qualidade também não percebo isso muito bem porque é que não tem qualidade como estrada estava melhor não tem qualidade não sei porquê ela é estreita em alguns sítios é verdade o que é certo é que os proprietários também não cedem um palmo de terreno e portanto não havia outras condições quer dizer até aqui ela estava muito boa há uns meses atrás era ótimo agora já não é mas pronto isso também já sabemos faz parte da política contudo é pena porque na verdade é a única pessoa que eu digo que eu ouço que realmente ela não está boa eu já tive largas dezenas se não centenas de parabéns pelo telefone pelo face uma quantidade portanto faz parte digamos da política é mesmo assim mas falar aqui ao senhor custódio uma questão que ele falou e que eu tenho em mente tenho em mente e vou fazer toda a força possível para que isto aconteça que é o seguinte a zona empresarial empresarial de Val dos Ovos está digamos a avançar como nós sabemos temos ali largos hectares de terreno para ter centavos é e hoje estou disponível para dar passos para se fazer uma parceria com a Câmara e até com a Junta Freguesia de Carregueiros e até da Sebasteira para se fazer ali uma grande empresa estou disponível para isso avançar no terreno e isto não é claro não é nenhuma isto não é nenhuma opa digamos não estou a fazer nenhum prometimento mas estou a dizer que me vou empenhar para que isto possa acontecer e vir-se ali criar talvez até mais centenas de portas de trabalho essa questão como falou agora eu já a tinha em mente mas já está algo em vista é isso? como sabemos já está lá algumas obras a levar efeito através da Junta da Sebasteira mas pode eventualmente e aliás já conversamos um pouco sobre isso pode eventualmente vir ali a ser um polo grande de atração e já que tem lá o caminho de ferro que é muito importante fazer toda a força possível para que aquilo volte a ser estação como era antigamente e penso que ali pode ser um grande polo de atração e até porque temos o IC9 logo ali o IC9 portanto tem logo ali o NODA não quero avançar com promessas mas por exemplo no próximo mandato quatro anos estamos a falar de algo que poderá ser concretizado obviamente estes quatro anos poderá ser um amadrecimento para quem vier a seguir poder avançar com aquilo porque isto é verdade tem que se fazer um estudo um estudo a nível geral é claro eu não sou a pessoa indicada para isso não sou técnico nestas áreas e portanto há de ser feito um estudo mas penso que está ali um sítio excelente para desenvolvermos ali um polo de atração de emprego eu vejo aqui o Custódio Ferreira a banar a cabeça não acredita que isto poderá ir para a frente? não eu acredito eu acredito numa situação que temos ideias para a situação aquilo são baldios e joaldios neste momento felizmente através do PCP o PS acabou por assinar um decreto de lei novamente a devolver o joaldios precisamente ao povo e portanto as lutas de freio guia têm essa responsabilidade porque Passos Coelho fez precisamente os baldios portanto pelos privados para entregar isso de mão beijada a seus losses felizmente que foi um acordo que o PCP fez com o PS quando foi para formar governo e ao fim do ano de governo de facto o PS acabou por resolver esta situação e agora são novamente as juntas de freguesia que têm esta responsabilidade agora é óbvio que ali na Estação de Fátima pode-se fazer um bom trabalho precisamente por um desenvolvimento deste Conselho e esse trabalho pode passar não só pelas empresas que aqui o candidato Terlindo falou mas pode passar por uma plataforma logística ali feita para servir de facto de embarques e desembarques de grandes pululadas portanto através do caminho de ferro ser transportado isso pode ser feito como está na Golgan portanto e se calhar neste momento a Golgan da forma como está a funcionar não quer dizer que se calhar mais ano menos ano ela não tenha um nível mais baixo e deixe de ser portanto favorável e portanto abrindo aqui nesta área penso que é uma mais-valia para o Conselho e para os habitantes de forma que a certificação aí deixe de existir e venha então população em ter a Carregueira Valdecalvo e pela Freguesia Fora e Sebasteira portanto que são as freguesias do Conselho que podem beneficiar bastante além das outras de Oren portanto mas estas são aquelas que mais beneficiam com este trabalho ali desenvolvido e portanto nós temos essa ideia portanto connosco temos um projeto apontado para ali onde esta parte logística cabe e se alguém conhece a empresa CP por dentro eu sou um deles portanto em que fiz desde o movimento desde o trabalho que tive e do movimento sindical em que corri dentro e fora portanto da empresa conhece aquilo por dentro e por fora e por isso há condições se o povo nos der há essas condições de a gente irmos até ao local e pelos vistos o PS nessa altura também nos ajudou porque nos vistos afinal o candidato Erlindo está de acordo com esta situação mas também irá trabalhar em parceria por exemplo com certeza que tem que se trabalhar com a Câmara portanto e é por isso que ela cá existe senão a gente não precisava dela para nada portanto agora ela está ali de facto para ajudar colaborar e abrir portas porque trazer comboios até ali como alfas e outros a pararem todos ali a servir é óbvio que as intervenções da Sabacheira se a CDU estiver lá e as intervenções da Bezel e Madalena se a CDU estiver lá é óbvio que a Câmara tem que ser chamada à responsabilidade para contribuir com que este trabalho vá avante para servir o Conselho e as pessoas e isso não hesitamos nada pode ter a certeza Elizabeth Torres ainda neste aspecto de tentar-se cativar a população jovem fixar a população tem noção de como é que está aqui a balança entre a oferta e procura no que diz respeito à habitação na área territorial de Madalena Bezelca claro que está muito baixo embora tenham surgido algumas vivendas por aí construídas tenho andado pela fraquecia toda a tentar conhecer melhor o terreno mas dado que as ofertas em termos de benefícios são poucos as pessoas também fogem um bocadinho da zona rural não só não só na Madalena Bezelca como em todas as as áreas rurais e as pessoas tendem a fixar-se mais perto da cidade ou dentro da cidade para procurar esses benefícios quem tem filhos então a questão dos transportes públicos é muito complicado as pessoas têm filhos nas escolas e os transportes públicos não têm os horários todos abrangidos é muito complicado para quem os filhos têm tardes livres e depois não têm autocarros para voltar a casa isso faz com que as pessoas pensem duas vezes eu vou para uma freguesia em que a rede pública de transportes não me garante que o meu filho vai estar em casa a hora que ele saia da escola ou pronto dentro do horário e as pessoas pensam duas vezes nisso e portanto nesse momento é baixo a procura a oferta a procura em termos de habitação eu sei a resposta a esta pergunta mas tem que colocar esta pergunta para quem nos vê quem nos ouve também possa ficar elucidado neste caso a freguesia da Madalena Bezelga e já que está a falar em transportes permita-me transportes escolares tem a capacidade tem veículos que possam fazer o transporte de crianças casa-escola escola-casa tem essa capacidade? Madalena sim tem tem mas é um trabalho que tem sido feito? não não tem não tem sido feito não estamos a falar em termos de casa-escola-escola-casa eu digo isto porque o horário que se pratica não abrange os horários dos estudantes todos ou seja eu estou a falar porque conheço casos em que as crianças saem das escolas e não tem autocarro para vir para casa especificamente isso isso é muito complicado estamos a falar dos meusos quinto ou sexto ano que são mais pequeninos e não conseguem ter resposta para voltar eu sei que é difícil porque a população se calhar não é suficiente para que a empresa de transporte possa fazer esse recorrido tomar freguesia freguesia tomar mas é também um serviço social é também da responsabilidade da câmara freguesia fazer com que funcione porque então não valia a pena não valia a pena haver câmaras e freguesia é disso que se trata a administração pública é disso que se trata de satisfacer as necessidades da população e de facto o transporte escolar é uma necessidade mas premente porque cada vez os miúdos se afastarem mais das freguesias mais as certificadas ficam porque os pais andam a pensar se eu não tenho transporte porque eu trabalho e porque não estou disponível para ir buscar o meu filho a hora que ele sai da escola eu prefiro morar na cidade e é isso que tem acontecido a alguns dos habitantes algumas das pessoas que residiam é? é de facto é e se for eleita consegue travar essa saída resolvendo esta situação apesar de admitir que não é fácil que não é fácil mas tal como nas outras todas vertentes nós temos de fazer força e fim capé para modificar tudo aquilo que está mal ou menos bem né da responsabilidade social de todo aquele serviço que governo a administração central tem de compromisso para com a população às vezes não traz benefícios não traz lucro não é isso porque a administração pública não tem que ter lucro tem que trazer satisfação da população pronto já entramos no campo de educação isto também acaba por estar tudo ligado candidato Arlindo Nunes será então possível melhorar aqui qualquer coisa ao nível do apoio aos alunos que frequentam e já sublinhou os quatro estabelecimentos da área da sua neste caso da vossa área territorial bem eu acredito que haja algumas lacunas mas não me parece que seja assim tão dramático a verdade seja esta porque sabemos perfeitamente os horários são feitos há miúdos naturalmente não tem um horário compatível com todos os outros e é impensável por um autocar para cada miúdo não é agora a verdade é esta há autocarros à hora do almoço há autocarros de manhã há autocarros à tarde e portanto e aliás a Junta de Freguesia não tem recebido queixas sobre esta questão já tem recebido queixas no sentido dos autocarros estarem velhos isso já sinceramente e até já reclamamos algumas vezes sobre essa situação agora caso contrário não me parece temos que ser digamos os miúdos que vêm para tomar naturalmente têm que se adaptar à realidade e naturalmente os transportes são gratuitos como nós sabemos portanto são pagos pela Câmara e portanto a ação social já está aqui a funcionar portanto eu não creio que haja como disse é muito provável que haja algumas lacunas como em tudo aliás como em tudo nada é perfeito contudo eu sinceramente não aponto o dedo porque eu acho que as pessoas estão neste momento bem servidas ao nível dos estabelecimentos de ensino tem receio que num curto médio espaço de tempo esse número 4 possa descer tenho é óbvio que tenho e toda a gente tem essa perceção é óbvio que uma escola com 4 ou 5 ou 6 alunos não é viável estar aberta percebemos isso eu já disse no outro debate evidentemente que eu debatirei para que eventualmente isso não venha a acontecer mas acredito que nos próximos anos já haja mais uma ou outra fechada porque eu já venho portanto eu já fiz 3 mandatos e já vi 3 escolas fechadas na minha freguesia e portanto é muito provável que nos próximos sei lá 2, 3, 4 anos mais uma ou duas venha a fechar é verdade porque se não há miúdos digamos não há essa possibilidade de manter as escolas abertas agora contudo a questão da saída é verdade é verdade que alguns pais por uma questão de cómodo digamos assim trabalham em tomar acabam por trazer os seus filhos digamos para tomar e depois é uma falha que fica lá na escola onde residem porque naturalmente se houvesse aqui o bom senso de manter ali as crianças se calhar muito mais anos as escolas se manteriam abertas agora a gente reconhece que se calhar vindo para tomar tem se calhar um melhor tratamento digo eu porque eu não me parece que esteja a funcionar mal digamos os nossos ATLs e as nossas escolas que enfim estão abertas as quatro não parece pelo menos queixas não têm chegado à junta e portanto é claro a pergunta que me fez a questão do receio está sempre patente mas vamos vendo vamos vendo o que é que vai acontecer quem me diz a mim que nos próximos anos até vamos ter o exemplo de Sensoldos Sensoldos felizmente o suporte pelo operário de Sensoldos aquela escola digamos em Sensoldos chegou a ter só uma sala de aulas neste momento está com duas salas e acho que não comporta mais e portanto pode ser que alguma coisa extraordinária possa acontecer e que isto elas não venham a fechar e se calhar nesta altura as associações penso que são podem ser preponderantes para que isto digamos não venha a acontecer as associações cada qual nas suas terras conseguir congregar jovens porque não de outras localidades porque é o que está a acontecer se olharmos para o Val do Calvo naturalmente as crianças metade não são de lá vêm de outros lados porque têm ali uma boa escola têm boa comida e ali se fixam e portanto eu acho que isto cabe a todos a questão das escolas cabe a todos cada um ter o seu papel e da melhor forma possível nós que estamos na junta e que estamos na câmara de alguma forma fazer com que cada vez melhor digamos as coisas estejam a funcionar para que os paizinhos não os levem mas também é importante que todos nós desde os pais às associações um conjunto de pessoas venham digamos a fazer algum esforço para que efetivamente nós vejamos qualquer dia fechadas já só mesmo para lhe colocar também esta questão tem alguma medida concreta que ajude a fixar a população? a medida é o desenvolvimento que eu tenho vindo a dar à freguesia falo por exemplo na estrada que foi asfaltada que vem do apiadeiro de Fungalbaix chamo-lhe apiadeiro porque sempre foi apiadeiro ali ali por cá sempre foi apiadeiro ao centro escolar do Val do Calvo temos alguma dúvida se aquela estrada não tivesse sido arranjada que alguns miúdos não teriam já ido para o outro lado então agora qual é a questão de outra maneira a junta de freguesia trabalha no terreno depois temos a administração central a fechar escolas não acaba por ser aqui um ciclo nem a própria câmara como nós sabemos há uma lei e essa lei é para se cumprir embora por vezes as câmaras e já agora aflora aqui a questão que é assim as câmaras por vezes conseguem segurar a escola porque digamos a lei diz que é 20 alunos e as câmaras lá vão porque a câmara depois tem que fazer uma coisa uma justificação para lá dizendo que não é viável fechar porque depois o transporte dessas crianças irá ficar muito enfim vai prejudicar porque será um custo elevado e depois lá vão mantendo a escola mas chegou um ponto que não há hipótese quando chegamos ali aos 4 5 ou 6 alunos é impossível Muito bem Custódio Ferreira também este campo da educação o que é que será possível fazer para melhorar o acesso que crianças e jovens tenham à sua educação Sendo nenhuma passa pelo transporte público nós temos um plano para o transporte público que não é nada daquilo que existe se existe escola existem as caminhotas que o candidato Arlindo estava a falar se não existe escola não há caminhotas dá ideias que cá não vive lá ninguém está tudo desprezado nós temos um plano para servir a população e esse plano passa com caminhotas diárias e há condições para isso com que as pessoas tenham portanto as caminhotas para ir para a Leiria para ir para Torres Novas para vir para tomar a horários que hoje é apenas uma penalização de uma penalização de novos sítios portanto de 15 minutos a 20 minutos é uma questão de fazer um estudo mais aprofundado que a CDU já fez nos anos 80 e 87 e 88 através do Engenheiro Bento que era na altura membro da Assembleia de Fregos e da Beselga e portanto nós temos isso em nosso poder e andamos a analisar esse problema em que hoje as populações quer da Fregos e da Beselga e provavelmente da Madalena poderem estar melhor servidas com os transportes públicos portanto é apenas depois de fazer as demarchas de direito para se resolver esta questão agora a nível portanto de crianças naturalmente que isso passa de facto para combater a certificação mas há aqui uma coisa que é importante que se esqueçam aqui ao Sr. Arlindo é que o Sr. Arlindo falou aqui que se fecharam três escolas na Fregosia mas eu não vi o Sr. Arlindo de um lado nenhum a combater com que isso se fizesse portanto ele teve sempre de acordo com o PS destas engenheiras tem vindo a fazer como o PSD e a Junta pode fazer alguma coisa quando é confrontada com essa situação? Com certeza por exemplo a Sabacheira fechou uma escola que à partida se fosse bem trabalhada pelo Presidente da altura possivelmente se calhar tinha hoje a escola lá e não estavam os bebidos espalhados e por vários lados deixou o Arlindo de responder permita-me dizer-lhe que fecharam duas escolas foi a Characada Marcial e Porto Mendo foi com o PSD atenção pronto mas o Arlindo não vi o lado nenhum a combater isso porque o Sr. não está a caso só cá vem ao fim de semana como é que o Sr. Arlindo não quer me ver? escuto que eu estou aqui há três anos permanente estou aqui há três anos permanente o Sr. vem cá de vez em quando eu estou aqui há três anos permanente sabe as minhas diligências eu tenho feito aquilo que é o possível a fazer eu não tenho conhecimento o Presidente de Junta não pode ir agora ali e dizer isto tem que ser assim não mas eu não tenho conhecimento além disso o PS parte boa desta situação de fechar as escolas quer queira quer não também não é mentira para não fechou a de Porta Lange e não só tem recorre estou a falar estamos a falar da nossa franzia exatamente o Conselho não é só o governo lá na Bicel é preciso ver que estamos a falar num assunto que é global mas eu debati-me eu debati-me afincadamente para que isto não acontecesse não consegui chegar ao lado meu mas eu de facto não tenho esse conhecimento não tenho e nas lutas que foram travadas não o vi lá mas pronto eu peço desculpas mas pronto é precisamente portanto há uma coisa que eu lhe posso garantir a CDU seja a nível escolar seja a nível de águas que se queiram privatizar seja a outros níveis de ter a direitos à população CDU está lá para se debater e fazer frente a estas questões quer queira queira não e eu estarei sempre na primeira linha isso podeis ter a certeza e quem me conhece sabe perfeitamente que eu estou na primeira linha em todo o lado onde é necessário eu estar eu estou lá de certeza absoluta em defesa dos interesses das populações isso é verdade Muito bem eu agora antes de ir para o intervalo volto para a Elisabeth Torres também nesta questão dos estabelecimentos escolares não sei se quer acrescentar mais alguma coisa e depois juntava aqui também um assunto que teremos que aflorar que é um dos assuntos que acredito que infelizmente marca a vossa agenda a agenda de todos os candidatos que é o apoio a quem mais precisa o apoio aos mais necessitados neste caso quais é que são até que ponto é que a junta de freguesia poderá ajudar os mais carenciados do território Ok mas relativamente à questão da educação que os meus colegas estiveram aqui a debater de facto a escola de Porto de Alas é uma escola com muitas boas condições e é uma pena que esteja fechada e a questão que vinhamos falando anteriormente de de um círculo que se cria para criar condições porque há que criar emprego riqueza fixação é um diagrama que se tem que fechar para que as escolas possam ser reativadas e oxalá que isso acontecesse porque é pena que edifícios estávamos a falar da Charneca também sejam fechados por falta de crianças e de facto as escolas correm o risco de fechar cabe-nos a nós junto à Câmara lutar para que isso não aconteça não é fácil pois não então para isso não queríamos ser presidente de junta ficámos com o trabalhinho Enquanto professora compreende que uma escola fez consoando o número de alunos que tem não é triste e as escolas rurais são fundamentais para a formação de uma criança mesmo que tenham oito, sete, dez alunos mesmo porque é um ambiente familiar que faz também que forma uma pessoa as escolas que funcionam em Tomar e que têm trinta alunos por turma é um caos eu sei porque uma turma com trinta alunos não conseguimos dar resposta não conseguimos dar respostas a todos os alunos e uma turma com doze ou quinze eu sei que não é fácil encontrar esse número é ótimo que nós conseguimos estabelecer contatos com as crianças diretamente portanto é uma pena que as escolas estejam a fechar por números não tem tem menos de vinte alunos vamos fechar para além das crianças também há parte do analfabetismo que ainda não afloramos há seis por cento nessa freguesia e deveria ser combatido portanto há pessoas que não sabem ler e escrever isso é uma coisa neste século com tantas tecnologias havíamos de combater esse tipo de flagelo já estamos a falar de pessoas com idade de uma faixa etária mais elevada mas também faz parte da educação e portanto havíamos de fazer um enraencimento de todos estes fatores educacionais crianças e mais idosos e tentar combater e tentar promover também que não fechem as escolas muito bem quanto à parte da ação social já vamos falar mas tenho mesmo agora que sair para este intervalo neste debate dedicado a Madalena Bezelga fica por aí não demoramos muito dedicado à União de Freguesias Madalena Bezelga a ERD se continua neste ciclo das eleições autárquicas de 1 de outubro temos em estúdio três candidatos Sarlindo Nunes do Partido Socialista temos também Elisabeth Torres do Partido Social Democrata e Custódio Ferreira da Coligação Democrática Unitária Felipe Carrão do CDS-PP alegou motivos de saúde para não estar connosco já Hugo Duarte do Bloco de Esquerda também não compareceu a este debate neste caso não nos foi apresentada qualquer justificação tal como prometido Elisabeth Torres vamos então falar-se nesta questão da ação social acredito que também a sua candidatura tenha aqui incentivos ou neste caso ajudas para quem mais necessita o que é que será possível fazer por quem tem menos capacidade financeira temos que falar também das pessoas idosas nesse sentido claro está tudo encolpado como se tem verificado não só nesta freguesia como em muitas outras está cada vez mais velha vamos lá dizer e a população 70% da população tem mais de 60 anos isso complica em termos de mobilidade de saúde e de promoção da saúde obviamente que uma das premissas é o apoio efetivo a estas pessoas o levantamento real de todas as pessoas não só carenciadas como idosas que muitas destas pessoas não têm a possibilidade de pagar um lar de pagar um centro de dia nem todas têm essa possibilidade porque as reformas nem sempre os permitem e de facto levantar as necessidades que estas pessoas têm criar um gabinete móvel até para ajudar essas pessoas para saber quais são as necessidades rastreios de saúde que vêm até as pessoas para ajudá-las na sua promoção da saúde falávamos também das pessoas mais carenciadas é preciso ter cuidado nem sempre as pessoas apresentam as razões para serem cuidadas e sabermos efetivamente quem é que tem problemas financeiros quem é que são carenciados e ajudar essas pessoas de forma efetiva de forma eficaz e eficiente sabendo que podíamos fazer uma troca social sim senhora vamos desenvolver a senhora tem capacidades e tem competências para realizar um trabalho vamos realizar esse trabalho e nós ajudamos com com ajuda que a junta poderá fornecer nesse momento eu sei que a freguesia da Malinante Bicelga tem um protocolo com a Caritas o que é muito bom que exista mas também pode haver um plano B desenvolvendo uma bolsa de trabalho social de troca como eu faço de voluntariado tenho capacidades e competências e vamos oferecer isso em troca de é muito bom as pessoas mesmo desempregadas poder dar de si um pouquinho e portanto nesse aspecto havíamos de trabalhar muito bem ficamos com essas ideias Adelino não diz também esta parte da ação social e também ainda que volta aqui um bocadinho atrás relativamente ao nosso autismo ora bem sabemos que há 6% do nosso autismo conforme foi aqui dito eu não posso presenciar se efetivamente este valor é correto ou não mas posso dizer aqui e lá está no ano atento ao longo desta dúzia de anos foram afixados vários documentos na junta para que as pessoas se inscrevessem inclusive podia ser feito no passo da comenda podia ser feito no SCOX e as pessoas não aderiram a isto portanto elas são analfabetas porque querem porque foi feito tudo aquilo que era possível para elas avançarem como sabemos houve aí as grandes oportunidades muitos avançaram e conseguiram e outros não o quiseram portanto isto não podemos agora digamos ir ali às pessoas não tens que ir tirar não sabes ler tens que ir aprender se as pessoas não quiserem nada a fazer bom falando na questão do apoio social só efetivamente quem anda distraído é que não percebe o que é que nós temos feito digamos nesta área como é sabido nós criamos a comissão social freguesia que incorpora 11 associações lá está o tal gabinete existe há 3 pessoas a fazer atendimento na freguesia ninguém passa fome na nossa freguesia e portanto todas as pessoas estão sinalizadas e bem sinalizadas porque antigamente iam a Cáritas a Madalena a Beselga vinham a Cruz Vermelha vinham a Cáritas a tomar e levavam dos 3 lados neste momento não as coisas estão relacionadas portanto identificadas e portanto hoje não há necessidade efetivamente de ninguém passar fome devo dizer que pode eventualmente haver a fome envergonhada que se fala muito e daí o que é que nós fizemos convidamos todas as associações da freguesia para pertencerem digamos a esta comissão social umas aderiram outras não nem sequer responderam pronto mas o que é certo é que existem 11 entidades designadamente a GNR a segurança social o agrupamento de escolas os coques de sensoldos os escuteiros a associação do passo da comenda um conjunto de entidades que efetivamente estamos no terreno e estamos a apoiar para além de ajudar as pessoas fizeram-se algumas ações de formação por exemplo no sentido dos burrões que andam aí a enganar as pessoas e portanto fizeram-se ações de formação de como é que haviam de ter a sua forma de comportamento perante estas situações só mesmo quem não está atento a todos estes trabalhos é que vê que nada se tem feito na área social obviamente que não se pode agora olhar para uma pessoa de 70 ou 80 anos e olhar para ela veio a mal vestida veio a não sei como a coitada está a passar mal está a passar mal porque naturalmente foi a vivência dela toda a vida mas se forem ao banco se calhar tem lá uns milhares de euros e portanto há pessoas que tentam enganar esta é a realidade portanto neste momento e como comecei a dizer tudo está sinalizado outra questão por exemplo que a GNR que fez em parceria foi efetivamente sinalizar todos os idosos que se encontram mais isolados eles próprios vão ao local veem como é que a pessoa está falam com ela portanto há aqui um conjunto de situações que estão a funcionar ou seja tudo aquilo que os meus colegas aqui trazem é isso exatamente que nós estamos a fazer só alguém mais distraído é que não percebe isto mas pronto nesta altura que é a campanha eleitoral tudo serve para dizer que nada se faz mas o que é certo é que nós estamos a trabalhar e bem Cristóvão Ferreira a ação social Ora bem eu quero dizer que o candidato Arlindo não é bem assim portanto ainda há um bocadinho que lhe disse se a senhora tem trabalhado podia fazer-se ainda muito mais portanto não é bem assim portanto há que pôr as coisas no lugar há que pôr as coisas no lugar Ora bem a nível da ação social é evidente que isso passa por um fator bastante grande há aqui alguns pormenores que o candidato Arlindo impôs que eu estou de acordo com ele de situações que eu conheci na freguesia e que de facto este cria maus-estares não quer dizer que não haja na freguesia e há com certeza portanto pessoas com problemas portanto não só de saúde mas com deficiência na sua alimentação portanto com várias lacunas abertas e que criam outras situações depois na vida e despesas até ao próprio estado em si e portanto nós partimos logo em que o funcionamento básico é essencial logo para a vida e para a qualidade de vida das pessoas esse é um ponto de partida e que nós em termos de sermos juntas não vamos deixar a câmara descansar portanto em que o saneamento básico quer 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 não tem que avançar em pleno século XXI a própria cidade ainda com freguesia uma parte da freguesia que não tem saneamento básico então mas isso é admissível de 40 anos o que é que andaram a fazer ao dinheiro para onde é que se passou o dinheiro da câmara destes 40 anos para não haver um saneamento básico na totalidade praticamente do conselho quer dizer há aqui perguntas que devem se fazer e que a população tem que começar a pensar duas vezes o que é que tem andado a fazer e a votar e a onde e a quem portanto estas situações têm que ser ditas e devem ser ouvidas portanto e ir relacionar sobre elas mas será um problema de fácil resolução não será com certeza obriga muito investimento quanto dinheiro quanto dinheiro foi gasto se calhar mal gasto para não dizer de outra forma e que não devia ter sido gasto eu estou a ver aqui penso eu que fica nas minhas traseiras ou aqui na minha frente um masmarro num pavilhão que fizeram ali que não tem pés nem cabeça para se fazer um masmarro daqueles ali e portanto há aqui coisas dentro da própria cidade que de facto o próprio utente de coisas reconhece que isto foi um erro tremendo e agora saber se essas gestões foram bem feitas portanto só analisando e portanto há aqui muita coisa para vir ao longo dos anos ou de cima e portanto passamos aí pelo alucinamento básico e um acompanhamento que de facto as pessoas precisam e podia ser feito e já existe não os locais e até onde eu tenho a minha habitação em que essa própria associação está a 24 horas e a pessoa quando carrega num botão porque sentiu uma dor ou uma coisa qualquer na sua casa carregou no botão a associação sabe o que é o senhor Manuel ou o senhor Joaquim na casa tal e imediatamente sai um carro louco com uma equipa saber o que é que se passa além de lhe perguntar porque tem um micro para poder falar portanto além de lhe perguntar se o que é que se passa ou não passa e se a pessoa de facto não responde aquele carro avança do imediato portanto há uma assistência à terceira idade portanto de uma forma muito muito boa e que eu acompanhei e que tenho estado a acompanhar de perto este trabalho de facto às pessoas idosas e que amanhã sou eu e seramos todos nós portanto e que temos que trabalhar também nesse sentido e portanto há aqui coisas que podem ser feitas na freguesia a partir logo de uma associação desta natureza e que terei portanto uma ideia e até estatutos desta situação para poder em marcha a poder servir as pessoas na sua própria casa depois a freguesia da Beselga tem uma deficiência bastante grande arranjada pelo PSD e pelo PS isto é quando o passo da comenda pensou em fazer um lar de dia precisou da freguesia da Beselga e o PSD se ensinou quando a pedreira precisou de todos os outros utentes e que a Beselga também era incluída o PS também assinou não estou a falar pela questão do candidato que está aqui ele sabe perfeitamente mas não estou a falar dele portanto assinou porquê? porque estas pessoas não tinham nada nada absolutamente e quer o PSD que lhe doia ou não esta é a pura realidade porque os seus representantes que estavam ali não tiveram interessados pelas suas populações que votaram neles para não lá estarem portanto estes pormenores parece que são pequenos mas depois quando a gente chega a esta idade é que começam a sentir as realidades e que têm peso e estes senhores não se preocuparam nem com eles próprios sequer porque amanhã é o dia deles também portanto nem com eles ora bem esta lacuna de não termos um lar como deve ser dentro da própria freguesia logo aqui cria de facto logo um um problema de forma a que há cria uma maior dificuldade a resolver a situação e portanto estamos a deparar-nos com situações desagradáveis e eu conheço algumas de Valdecal vem que ano a bater de porta em porta para conseguir pôr a mãe ou o pai sei lá em longínquo portanto porque não tem outro local e depois o preço que é uma outra tabela que de facto não se dá e aqui existia em termos não haver esta concessão do PS e do PSD era uma IPSS na medida que a Segurança Social tem de facto uma palavra ali a dizer ora assim já não é possível e portanto há aqui situações que precisamos dar a reviravolta além disso só mesmo para terminar em termos ser junta eu dentro daquilo que já observei pelo candidato Arlindo deve haver protocolos é evidente que iria ver esses protocolos ver o que é que eles diziam e iria de facto cumprir o que estava acordado porque não ia desfazer o que estava feito mas estudá-los bem e depois a partir daí por um princípio das coisas que faltam e que são essenciais de facto para resolver estes problemas Muito bem já estamos então na reta final vou então voltar ao início recordando que agora é o tal período para as alegações finais aquilo que entendam bem por bem dizer três minutos para cada um vou então voltar ao tal sorteio que foi feito em tribunal para começar com o candidato Arlindo Nunes três minutos então é assim se efetivamente me escolherem para presidente junta eu quero continuar com desenvolvimento a freguesia e ele é notório portanto quero ir ao apoio social ao ambiente às acessibilidades ao apoio às associações ao apoio aos idosos apoio à juventude criar o balcão de cidadão entre outros trabalhos que são da câmara como por exemplo a questão da eliminação pública portanto ser intransigente para que o mais rapidamente se resolva algumas lacunas na questão da eliminação pública temos trabalhos que têm que ser feitos diariamente e aqui não podemos descurar com o nosso pessoal que é a limpeza de espaços públicos a conservação de seis cemitérios que nós temos a conservação e manutenção de parque escolar a limpeza de valetas apoio a postos médicos a conservação do património existente enfim um conjunto de coisas que queremos continuar a fazer para que efetivamente este seja o desenvolvimento e que seja a forma de naturalmente como falamos mais atrás de fixar pessoas portanto termino apelando às pessoas para votar votar em consciência votar na equipa que entenderem que é melhor para desenvolver a nossa freguesia Muito bem muito obrigado agora Cristódio Ferreira já agora se me permitem gostava de fazer uma pergunta aqui ao Rolindo já agora se me permitem se ele tem conhecimento se ele tem se ele tem conhecimento de que o posto médico de Valdecalvo vai ser transferido para Porto Leixo se isto corresponde à verdade se quiser responder que o saiba não pronto muito bem então voltamos Ora bem nós temos como princípio desde os transportes públicos em que o plano já lhe apresentei já o deixei aqui claro portanto há um pormenor que nós nos vamos debater e custa o que estar que é de facto os maus seres que a freguesia da Besalga transmite para todas as outras freguesias e que tem umas consequências portanto para a saúde Ora bem e há dias num debate o Sr. Orlino disse-me que tinha falado uns dias antes e que aquilo tinha atenuado e entretanto eu andei novamente a analisar e comecei a ver que de facto aquele intervalo que faltou os cheiros foi as grandes limpezas que a empresa esteve a fazer e portanto há aqui uma correçãozinha a fazer aquilo há aqui o que o Sr. Orlino disse mas pronto é uma situação em que andavam a fazer limpezas porque os cheiros já voltaram novamente é evidente que este senhor se calhar apanha mais do que eu porque o vento geralmente está sempre da área norte e portanto empurra para baixo mas de vez em quando eu apanho de maneira e aliás eu posso lhe dizer que a minha mulher sente-se bastante mal assim que esse cheiro vem e houve há pouco tempo em que eu tive que seguir para fora com ela dali porque sentiu-se mesmo mal e falta de ar e não conseguia sequer comer e portanto temos aqui a situação de combater alguns problemas esta defesa da extensão de saúde nós seremos cernos e até porque o problema é este quem me conheceu como dirigente de uma coletividade de Valdecalvo e como animador cultural dela sabe perfeitamente bem que este médico apareceu lá foi a luta que eu travei que encabecei com os associados e as direções e os órgãos sociais dessa coletividade em que fizemos como foi os contentores como foi a luta que tivemos para as águas canalizadas precisamente em que hoje correm nas torneiras como foi até os telefones em que um senhor aqui em Tomar disse a podreira que é pedreira já está há 10 anos à espera vocês vão ter que esperar muito tempo e eu só lhe disse a ele vamos ver e 6 meses depois eu tinha telefone na coletividade e com linhas para quem quisesse ter telefones portanto na freguesia portanto há muitas coisas do qual eu combati quem me conhece sabe perfeitamente bem qual é a fibra que aqui está e portanto essa é uma das coisas a nível da escola nós estamos portanto muito interessados no ensino escolar e portanto defender a escola serrimamente debatermos por ela não a deixar fugir e trabalhar contra a certificação de forma a fazer com que as escolas continuem e cada vez mais gente portanto em comum com a câmara e há casos que se for necessário a junta freguesia adirem até o ministério vai e se movimentar a população para ir para Lisboa também estou disposto para isso portanto não há problemas nenhum em votar na CDU daí que há a questão de zelar pelos patrimónios e combater a privatização que é uma coisa que está em marcha portanto aí na área do Médio Tejo portanto a privatização da água portanto nós vamos fazer frente a esse problema de forma que os consumidores possam estar descansados porque a CDU vai se depor portanto opor-se a esta situação e combater estes problemas e portanto este saneamento básico que é muito importante e o problema de rodoviário portanto passeios em que a freguesia não tem passeios nenhum as pessoas têm que vir para a estrada para a via pública por evidas e risco e terceiros também portanto há uma situação na qual eu apelo votando na CDU podem ter que o seu voto será respeitado com as promessas que nós fazemos Muito bem muito obrigado agora Elizabeth Torres também 3 minutos Esta candidatura é liderada por mim e é uma equipa coerente eficaz e consciente em que o mais importante são as pessoas e por isso trabalhamos com as pessoas e para as pessoas estamos na disponibilidade de ouvir sempre as críticas sugestões e projetos que possam levar a freguesia a outro nível queremos passar de uma freguesia num ponto que está para uma freguesia de excelência e para isso temos de trabalhar e pugnamos por uma política de inclusão social de capacitação dos recursos humanos e especialmente de responsabilidade social temos de ter preocupação pelos problemas ambientais pelos problemas estruturais e pelos problemas sociais não descurando obviamente a educação e a saúde somos uma equipa capaz com pessoas capacitadas naquilo que me diz respeito sempre que aceitem um desafio levei o desafio a cabo com segurança e com eficiência e sempre levei até o final e não será este que me vai deixar atrás acredito que as pessoas deverão votar na mudança as coisas têm corrido bem mas poderia ser melhor com certeza que poderiam ser vamos fazer com que a política dessa freguesia seja as pessoas a inclusão e o melhoramento transparência e rigor sempre e votar-se no dia 1 de outubro em consciência espero que no PSD mas sobretudo em consciência Muito bem muito obrigado aos três boa sorte também para todos neste vosso trajeto e assim finalizamos mais este debate neste caso dedicado a Madalena Bezelga nesta sexta-feira a mais irá estar a Sabacheira em destaque fique bem fique com a Aertes nada nada nada